Fala Players! Trazendo hoje o Team Seeks. Deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. O jogo aí me ensinando várias coisas que eu não estou prestando atenção em nada. Vamos ver aqui em missão. Muitas áreas foram ocupadas por forças inimigas, nós estamos defendendo. Tá, nós estamos encontrando uma situação séria. A linha de frente está, não sei o que, lá pela artilharia. Elimine a artilharia e abra o caminho. Noite Suporte, primário. Mate o inimigo e destrua a artilharia 4. Secundária, destruir todas as construções. Um rifleman is necessary. Quanta informação, eu não gosto disso. Dá as informações aos poucos para mim. As circunstâncias não estão boas. Tá. Deixa eu só jogar aqui, por favor. Mano, quanta informação, velho! Chega, deixa eu só jogar. Que bizarro. Eu acho que eu morri, né? Realmente morri. O jogo aqui é complicado, velho. Vou tentar jogar diferente aqui, vai. Tá, aqui tem árvore, não dá para atirar aqui. Eita, tá vindo um cara por trás ali. Agora ferrou, né? Tá, acho que eu estou jogando melhor do que na outra, mas ainda assim, sei lá. Ok, ai. Última missão, eu quero destruir as construções. Duas. Duas. Parece que não está quebrando não, velho. Sei lá, talvez não era isso. O que será que é que eu tenho que destruir, então? Acho que se eu tacar uma granada ali, a coisa muda. É isso mesmo, tem que tacar granada. Só que tem que destruir essas coisas aqui também. Artilharia dos caras. Ok, foram três, né? Vou tacar uma granada aqui. E outra aqui, eu acho que acaba a missão. Pegamos um pouco o jeito aí do game. Legal. O que mais? Quanta missão. Tá, vamos pra outra missão. Vamos dar um skip nisso daí. Destrua quatro mísseis anti-ar secundária. Mate todos os inimigos e destrua o radar. Quando a gente entende o jogo é bem mais legal, viu? Taca granada, só que eu taquei meio errado aqui, né? Taca granada, só que eu taquei meio errado aqui, né? Não, tá com isso aqui. Eu vou considerar que é minha essa base. Tá com isso aí. Já que eu não consegui fazer nada. Tá, tá aqui já é do inimigo. Vamos tacar uma granada aqui. Acho que eu não posso errar mais minhas granadas, velho. Talvez eu possa errar uma, na verdade. Eita, tem um cara me pipocando aqui, velho. O que é isso? O pior é que eu gastei granada nesses negócios e nenhum deles era o que eu tinha que... que quebrar, velho. Aí eu trolei um pouco. Cadê meus aliados? Morreram? Porra! Só tá eu agora aqui. Deixa eu ver se eu não consigo quebrar isso aqui na metralhadora, velho. Pior que eu acho que não dá, hein. Ah, eu peguei mais granada ali. Tem que tomar cuidado pra eu não morrer, velho. Agora eu sou um alvo único. Tá, tem que quebrar o radar. Tá, agora é matar todos os inimigos e... E três mísseis. Tá, se eu quebrar aquele míssel ali agora, a missão vai acabar antes de eu completar. Eu ainda tenho inimigos pra matar. Vamos procurar eles. Porque aí a gente vê... Tá, vamos ver aqui... Onde que tá esses inimigos faltantes. Cara, eu não tava gostando desse jogo no começo, mas agora que eu entendi... A lógica dele, eu tô achando um jogo legal, na verdade. Será que tem um mapa, mano? Parece que não, né? Cara, onde tá esse inimigo que falta? Eu já andei todo o mapa, se eu não me engano. Aqui não tem inimigo. Cadê esse cara, velho? Nada aqui... Aqui também não tem nada... Olha, tem um cara aqui. Só que eu já passei por aqui. Beleza. Completamos. Então é isso, players. Esse foi Team Six. Um jogo aí de guerra. Tiro. Um gráfico meio retrô. Mas então é isso. Valeu, falou e até mais. Eu já ouvi. Obrigado.